Foram dispendiosamente recrutados para cumprir esta política. Eles são eficientes, trabalham sempre juntos e têm uma preferência por comida italiana. Gino? Oh, boa tarde, meus amigos. Chegamos cedo demais para o mundo. Não, nem tanto. Como vamos? Tudo bem, senhor Stein? Tudo bem. E o senhor, como está? Responde aos filhos, como estão passando. Oh, maravilhosos. Entra, entra, por favor. Oh, maravilhosos. Olá. Boa tarde, senhor. Em que posso lhe servir? Meu nome é Jack Kimball. Eu represento a vinícola Saltel. É uma vinícola nova e ela fica lá em Napa Valley. Eu tenho uma amostra da primeira tiragem aqui. Acho que gostaria de provar. Tem um copo a mão? Claro. Você já esteve em Napa Valley? Não, nunca esteve. Faço a maior parte do meu tempo fora, lá na praia. Ah, um lindo lugar. Precisa dar um pulinho até lá. É, eu gosto, hein? Prove e diga-me. Hum? O que achou? Nada mal. Vamos ver o que os seus clientes dizem. Ah, não creio que seja uma boa ideia. Vamos adorar. Senhores, hoje é seu dia de sorte. Garrafa de vinho por conta da casa. É, nada mal. Espera aí, será que não te conheço de algum lugar? Eu não sei. Sim. Eu conheço seu rosto. Por acaso não morreu em São Francisco? É, sou de Idaho. É, eu tenho um irmão em Idaho. Que cidade? Boice. Boice? Eu conheço você. Nunca esqueci do rosto. Boice. 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 Boice.